Boa tarde, o Fatomaringá.com está aqui na Câmara Municipal de Maringá, onde se encerrou neste momento, terça-feira, dia 28 de fevereiro, a audiência pública da Secretaria de Fazenda. Eu estou com o secretário Orlando Chiqueto, que vai nos explicar a respeito dessa avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. Nesta audiência pública, o senhor relatou as receitas que até o terceiro quadrimestre do ano passado foram de 2 bilhões e 181 milhões. E o senhor relatou também as despesas, os resultados que devem se enquadrar de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Qual é o quadro que se apresenta em perspectiva daquilo que foi previsto no início do ano passado? É excelente, né? Maringá teve um ano muito bom, 2022, nós conseguimos superar a nossa arrecadação prevista para o exercício, então a arrecadação foi melhor do que a previsão orçamentária, com isso nós tivemos excesso de arrecadação e nós fomos extremamente prudentes no gasto público, né? Então nós gastamos menos do que estava previsto no orçamento, sem deixar de fazer os investimentos que eram previstos e sem deixar de entregar para a população todos os serviços que a população necessita e demanda, né? Então nenhuma pasta ficou em falhas, em questões financeiras da prefeitura de Maringá. É, não tivemos nenhum contingencionamento de orçamento, né? Geralmente nos exercícios, quando a arrecadação não se comporta de maneira adequada, nós contingenciamos o orçamento, ou seja, nós proibimos que o gasto seja executado para que não se gaste mais do que se arrecade, né? O município nunca pode ter déficit, por isso que nós esse ano apresentamos superávit, nós arrecadamos mais do que o esperado e gastamos dentro do programado. Nós percebemos, né, que durante a audiência aqui, algumas indagações são muito mais de origem, né, de categoria, vamos dizer, política do que orçamentária, né? Por exemplo, a questão ligada na prestação de conta nos bairros, né, por cada bairro, Maringá tem mais de 200 bairros, seria uma coisa praticamente impossível. E a gente vê também falar muito sobre a questão da Maringá Previdência, que é uma história, né, que a gente sabe muito bem que está ligado a administrações passadas, né? Vamos recapitular um pouco qual é essa situação e por que que isso impacta tanto no orçamento e quanto tempo a gente leva para poder fazer esse impacto sumir, porque Maringá passaria de praticamente de 49% para 36%, é isso que o senhor relatou aqui no final, né? Esse debate na Câmara Municipal, nessa audiência pública, é extremamente importante salutar para que a gente possa qualificar o gasto público, né, demonstrar para a população como o recurso está sendo utilizado na nossa cidade. Então, é fantástico a participação dos vereadores, participação da população para discutir o orçamento municipal, a execução orçamentária. Isso é extremamente salutar. Com relação à Maringá Previdência, nos meados de 2007, 2008, houve uma segregação de massas. Foram separados, né, os servidores que estavam contratados pelo município até aquela data dos servidores que seriam contratados a posteriori. Então, criou-se para os novos servidores, a partir de 2008, o fundo previdenciário, que é um fundo superavitário, ele arrecada mais do que se gasta, ou seja, a contribuição dos servidores mais a contribuição patronal da prefeitura é suficiente para honrar os compromissos com pensões, aposentadorias desses servidores, ele é superavitário, se arrecada mais do que gasta, esse recurso fica aplicado para os investimentos futuros. E existe o fundo financeiro, que é dos servidores contratados de 2008 para trás. Esse fundo financeiro, ele é deficitário, ou seja, o que se arrecada desse fundo não é suficiente para cobrir os benefícios, pensões e aposentadorias. Por isso, o município tem que fazer um aporte de recurso financeiro para que se honre o compromisso com esses servidores públicos. Foram decisões equivocadas de gestões passadas, mas que nós temos que honrar. O município de Maringá tem uma dívida com esses servidores e essa dívida tem que ser paga. A discussão, como deve ser resolvido isso, enquanto esse impasse se mantém e as discussões e decisões são extremamente difíceis, porque mexem na vida de muita gente, a gente continua honrando esse compromisso, ele faz parte da composição do índice de gasto com o pessoal e a gente trata isso com muita seriedade para continuar honrando essa dívida que Maringá tem com os servidores públicos municipais. A gente sabe que a contratação de pessoal através de concurso depende muito de estar dentro desses índices estabelecidos pelo Tribunal de Contas, no final das contas é isso que conta. O senhor acredita que existe uma mudança, uma tendência de mudança no quadro de Maringá? Está sendo, acho que, terceiro, quarto ano que tem um superávit muito bom, superando já o terceiro ano que supera 2 bilhões de arrecadação. Como que o senhor vê, até mesmo porque em algumas pastas, a carência de pessoal? Nós temos já vários concursos sendo finalizados, vai haver uma contratação grande de pessoal agora em 2023. Houve um desligamento grande nos últimos anos da Prefeitura de Maringá por conta de aposentadoria, falecimentos, exonerações, nós precisamos repor os quadros para garantir a continuidade dos serviços que são entregues para a população. Então, Maringá tem carência de contratação e nós garantimos no orçamento recursos suficientes para fazer a reposição da inflação para os servidores que já estão trabalhando no município, para fazer as novas contratações e para garantir o crescimento vegetativo da folha de pagamento, das promoções, progressões, quinquênios que os servidores têm direito à medida que vão completando o aniversário da sua contratação na Prefeitura de Maringá. Então, o orçamento contempla todos esses benefícios e o que a gente quer é garantir que os servidores não percam o poder aquisitivo dos seus salários e que continuem prestando bom serviço à comunidade. No passado, a questão orçamentária em relação à questão política acabava sendo muito secundária. Com a lei de responsabilidade fiscal, as decisões políticas devem ser pautadas em cima justamente daquilo que a fazenda determina, daquilo dos números que a fazenda apresenta. Exatamente. É muito importante que a gente não gaste mais do que arrecada. Isso traz para o município segurança, saúde financeira e condições para que a Prefeitura atenda sempre às demandas da população. Então, é extremamente importante o orçamento público ser feito com muita cautela, com muito rigor. A gente tem visto aqui que nós não superestimamos orçamentos. Pelo contrário, nós temos sempre o excesso de arrecadação. A nossa arrecadação é melhor do que o orçamento contemplava, porque nós somos extremamente cautelosos para que a gente não gaste mais do que arrecade. Isso para o município é muito ruim. Traz uma série de prejuízos e a gente não quer que isso aconteça. Pela manhã, estivemos com o secretário Moçambani, que falava da renúncia fiscal que a Prefeitura introduz através do ISS tecnológico, através de renúncia fiscal. A fazenda consegue perceber o retorno desses recursos? É extremamente importante para Maringá atrair empresas de tecnologia. É a indústria limpa. É uma indústria que não tem chaminé, que não provoca nenhuma agressão ao meio ambiente, que contrata mão de obra extremamente qualificada, muito bem remunerada e que depende pouco do serviço público. Então, por isso que Maringá tem crescido tanto na sua receita própria, na arrecadação do ISS, porque atrai empresas de grande potencial tecnológico. E o ISS tecnológico é uma ferramenta de atração dessas empresas. Não só de atrair, mas reter essas empresas na nossa cidade. É o que faz a diferença, em detrimento de outros municípios que optaram por trazer indústria pesada, indústria de poluentes, que acaba agredindo o meio ambiente, remunera mal os seus funcionários e que dependem muito do serviço público. Então, Maringá, graças a Deus, buscou um caminho que tem se mostrado ser o mais adequado. E os desafios continuam para 2023, muitas metas para serem seguidas, né, secretário? Sim, nós acabamos de assinar o plano de metas com o prefeito Ulisses Maia, buscando sempre a melhoria dos processos, a melhoria de resultados, entregar sempre à população o que a cidade exige, o que a cidade anseia, o que a cidade merece. Muito trabalho, muita dedicação para estar sempre entregando o melhor para Maringá. Muito obrigada e bom trabalho com o secretário Orlando Chiqueto, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com.